Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o HADGAST, estamos aqui com mais um vídeo Com a nossa quinta parte do mod Dwarves of Ash E esse mod cada vez me impressiona mais Tô gostando muito de jogar ele, como ele está muito caprichado, muito bem feito E vocês estão gostando muito, apoiando sempre a série Então sem muita enrolação, no início desse vídeo eu só quero pedir pra você deixar o seu like como sempre Pra continuar dando apoio aqui pra eu continuar fazendo essa série Porque dá um certo trabalho jogar, editar e gravar e fazer tudo por cima E ativa o sininho, que sempre que sair capítulo novo da série Você vai receber a notificação se o YouTube cooperar Então vamos para a retrospectiva do último capítulo No último capítulo nós exploramos Tomb of Giants Que por sinal estava bem mais claro que o comum Matamos o Pinwheel, que tinha uma segunda forma um pouco mais forte E eu fui enfrentar o Nito, que pra minha surpresa estava junto com a Cearan Que por qual raio de motivos, eu não sei Mas ele estava muito difícil, então eu vi que não era o momento de eu ficar ali agora E decidi ir para um outro lugar Eu decidi ir para os Depts, acessar os Depts pelo caminho contrário de Blytel E foi isso que eu fiz, subi totalmente, cheguei lá por cima dos Depts Onde eu fui enfrentar o Capra Demon Porém, eu tive uma grande surpresa Parece que o chefe bugou Ele ficou preso ali entre uns palanques de madeira E do nada ele foi teleportado pra cima E quando eu voltei ele não estava mais lá Então foi por aí que acabamos o nosso episódio E eu precisava matar o Capra Demon Pra conseguir um item em questão Então eu falei, vou voltar o save deste mod aqui Para podermos tentar enfrentar o Capra Demon Sem estar bugado E foi aí onde nós paramos Porém, tive uma boa notícia Nesse meio tempo Eu fui pesquisar sobre esse bug do Capra Demon E descobri que na verdade Esse chefe, ele meio que é parecido com o Pursuer E ele serve realmente como Pursuer do Dark Souls 2 O que acontece? O Pursuer é um chefe que aparece do nada no Dark Souls 2 Em alguns momentos você está em alguma área E do nada brota um Pursuer lá Você pode fugir e ele vai desaparecer Porém, quando você volta naquela área O Pursuer está lá de volta Esse Capra Demon Que na verdade é Troll Capricious Troll agora Ele funciona semelhante Mas pior Ou seja, se você enfrenta ele E você morre na forma que ele está O Troll Ele desaparece daquele local Ou seja, você tem que ou matar ele Ou você morrer para ele Ele vai desaparecer Então existem alguns locais Que eu vou encontrar esse chefe novamente E vai ter algum momento Que se eu não matar em nenhum dos encontros Tem um momento final Que eu acredito que eu consigo matar ele E ele vai me dar um item Que vai me permitir Teleportar, eu acho que Para quase todas as fogueiras do game Tá? Então é basicamente isso Esse chefe E eu achei legal pra caramba A ideia dele aparecer em alguns momentos E você tem que enfrentá-lo Se você não conseguir Perder as chances Só mais pra frente Muito da hora Mais ou menos igual o Porsche Mas com uma mecânica diferente Mas vamos seguir em frente então E explicado isso Eu inclusive fui conferir Se isso era verdade Então eu fui Novamente Até lá Sem Fortress Ah, uma coisa interessante É que agora Quando eu atualizei o mod O mod me avisava Que o Capricious Troll Tinha desaparecido Tinha ido embora O que Ficou Mas eu fiquei mais tranquilo Em relação a isso E descobri que realmente Não se tratava De um bug Então Só pra conferir mesmo Eu voltei lá em Sem Fortress Fui na área do Arongole E sim Ele estava lá novamente Capricious Troll Pra eu enfrentar Lutei com ele E de praxe Eu faleci E quando eu voltei Ele não estava mais lá de novo Então eu só Enfrentarei ele Mais pra frente talvez Então Vamos para a cidade de Deus Vulgo Anor Londo Para isso A gente precisa Voltar É, eu andei pra caramba Assim Voltar lá nas Tomb of Giants Para a gente colocar Aquele orbe que eu ganhei Numa espécie de tumba E assim Eu vou conseguir Acessar e chamar As gárgulas aqui Visto Que eles não estão ainda Em serviço Então Voltei na catacumba Coloquei lá E apareceu imediatamente Que Eles voltaram a serviço E eu posso ir pra Anor Londo Então Caminhando de novo Vamos pra Saint Fortress Voltando em Saint Fortress Chamei o meu Uber lá E chegou O Uber Lá de Dark Souls E nos levou Finalmente Para o mapa de Anor Londo Olha que loucura Esse mod fez Pra gente conseguir chegar Em Anor Londo Que da hora Totalmente Diferente né Então Chegamos aqui Vamos ver O que tem de diferente A primeira coisa É que a fogueira Tá no mesmo lugar Ali A Fire Keeper Só tá do outro lado Da sala Mas basicamente Tá no mesmo lugar Por enquanto aqui Nada muito estranho Temos os gigantes Temos os baús E Tá tudo normal A primeira descida A gente já nota A primeira diferença No lugar que teria Uma gárgula Agora a gente tem Alguns Drakes Ali Que ficam voando E é bem difícil De acertar Se você Não tiver uma magia Porque eles vão ficar Do alto te atacando Então eu simplesmente Ignorei esses bichos Visto que dá pra você correr Eles não te atrapalham tanto E eu fui pra parte De cima da igreja Eu particularmente Achei que essa parte Teria algum tipo de pegadinha Algum inimigo ali Pra poder te ferrar Mas não Eles decidiram Deixar ali Tranquilo Aquela subida Tranquila entre aspas Tem aqueles carinha Que ficam tacando Dardo em você Mas dá pra passar Totalmente de boa Sem problema nenhum Consegui passar ali Na segunda tentativa Mas passei Ok Seguindo em frente Ao invés de termos Os Cavaleiros Silver Knights Nós tínhamos mais Drakes Não sei porque diabos Tem tanto Drake E no Londo Mas tinha bastante Drake E eu ignorei eles E desci ali Aquela parte Onde tem As gárgulas Que tem ataque elétrico Que inclusive São as gárgulas Que te trazem pra cá E elas não estavam lá Tinha mais um Silver Knight E ali um pouquinho Mais embaixo Um pouco antes Daqueles arqueiros chatos O Sigvard Estava ali Ele era supostamente Pra ser encontrado Lá dentro ali Do castelo De Anor Londo Numa salinha Num quarto Que tem Só que ele estava aqui Antes E ele fala Ali a fala dele Basicamente Quando a gente encontra Ele em Anor Londo Então eu segui em frente Para os arqueiros Eu achei legal A ideia que eles fizeram Aqui Eles não deixaram Nada mais complicado Eles mudaram os arqueiros Numa posição Que você tem que ter Um pouquinho de estratégia Pra passar Porque tem o arqueiro Que fica exatamente No caminho Atirando em você E tem um outro arqueiro Lá em cima Que você não consegue Atingi-lo Nem matar De jeito nenhum Não sei com um arco Talvez Mas não dá Sem isso Então A estratégia Foi fazer o que? Foi tentar passar Por aquele primeiro arqueiro Trazer ele um pouco Ali pra esquerda E assim matá-lo Porque ali As flechas do outro Do segundo arqueiro Não me acertavam Eu conseguia lutar Só apenas Com esse cavaleiro Então Foi assim que eu consegui Passar dele Eu morri algumas vezes Antes até descobrir isso aí Mas foi Eu consegui E assim Passei E cheguei dentro do castelo Onde fui surpreendido Por mais um cavaleiro Após atravessar a névoa Ainda bem que eu estava esperto E assim matei ele Então eu fui direto Pra sala Onde teria fogueira E Pra minha surpresa Que não é mais surpresa Porque isso está acontecendo direto Não tinha uma fogueira aqui Tinha apenas um baú Então eu fui pra sala Do lado E lá estava a fogueira Eles basicamente Trocaram de sala A fogueira Deve ter tido algum tipo De mudança aí Alguém mudou de quarto Colocaram a fogueira ali Tudo de boa E tranquilo Vamos explorar então Um pouquinho Anor Londo né Outra coisa que eu fiz Antes de vir pra cá Também Só pra comentar Foi tentar entrar no mundo Da pintura ali Mas por ali não dá Eu tenho que ter realmente O item Pra conseguir atravessar Eu achei que poderia acontecer Uma coisa diferente Mas não acontece Ok Explorando mais A gente encontrou Aquela área secreta Que fica atrás De uma fogueira De uma lareira E ali em vez de ter O set do Ravel Só tinha um baú Com item E o Titanite Demon Ali dentro Onde ele ficava Em outra sala Ele foi movido pra cá E eu não achei A armadura do Ravel Eu não sei onde Eu vou achar ela ainda Mas aqui ela não está Que era onde Eu teria que achar Bem subindo E continuando A minha caminhada Por dentro do castelo Eu encontrei Um Silver Knight Onde eu matei E no meio Do telhado ali Apareceu novamente O Troll De totalmente surpresa Pra lutar comigo E eu me ferrei Porque eu estava ali Aquela altura Com apenas um Estus Flask Sem nenhum tipo De preparação mental Pra enfrentar esse merda E eu simplesmente Morri igual um cocô Não tive como E quando eu voltei Pra cima do telhado O bicho tinha novamente Desaparecido E no lugar dele Tinha aparecido Um cavaleiro arqueiro Ali Que não estava Enfim Matei os dois Tranquilamente E vamos continuar Andando pro Anulondo Achei mais uma Daquelas runas Que eu tinha achado Na catacumba Que eu ainda não sei Muito bem Pra que ela serve Aproveitei e encontrei Aquele gigantão Gente boa E o PM é Claymore Pra mais 10 Antes de mais nada Fui dar uma olhada Bem rápida ali No Smug Warren Pra ver se mudava Alguma coisa E não mudou Acontece a mesma coisa Que acontece sempre Que eu encontro ele Ok Depois eu voltei Um pouco mais preparado Matei o gigantão Ali Invoquei o Solé Inclusive O cavaleiro arqueiro Tinha sido movido Pra entrada Ali do Da Da área Que você enfrenta O Smug Warren E basicamente Ficou muito mais fácil De matar os gigantes Assim na minha opinião E eu atravessei Enfrentei os bichinhos E uma hora foi Matei os dois Desgramados Não aconteceu nada De diferente Por enquanto Porém Eu acho que vai dar Pra voltar aqui Pra fazer outra coisa Futuramente Mas vamos ver E matando eles Tá na hora de ver A minha waifu Vamos ver A Grillever Mas não dá pra ver A Grillever Sim Acontece uma coisa estranha Que a porta Está fechada Você consegue Falar com ela Ela te dá O Lord Vessel Que é pra gente Conseguir Fazer o teleporte Conseguir pegar Almas dos lords Mas Você não consegue Ver A Grillever Tudo acontece Por detrás da porta E você precisa De alguma chave Pra abrir Ou seja Pra gente conseguir Destruir aquela ilusão Da Grillever Conseguir enfrentar O Guidolin Deixando o Londo Totalmente escura A gente vai ter que Achar uma chave Pra isso E Eu ainda não sei Como eu vou conseguir Mas uma hora A gente vai conseguir Descobrir Como achar Esta chave Porém Agora a gente tem O principal mecanismo De teleporte O que nos possibilita Viajar para alguns locais Detalhe interessante Os locais Que você pode Teleportar Foram mudados Está um pouco Diferente do jogo Original Por exemplo Você pode ir Para a Undead Asylum Você não precisa Ficar subindo Aqueles negocinhos Fazendo aqueles Malabarismos Pra poder O Corvo te levar Pra lá Dá pra teleportar Pra lá E foi uma coisa Que eu fiz Eu falei Vamos dar uma olhada Na Undead Asylum Vamos ver se eu consigo Abrir a porta Daquele inimigo estranho Que estava lá No capítulo 1 Que eu não sabia Como abrir Talvez eu matando O demônio Ali embaixo Eu conseguia Então vamos dar Uma olhada lá E olhando pra baixo Não tinha nenhum demônio Ali Só tinha Alguns inimigos Alguns vários Undeads Chatos pra caramba Que fica atacando fogo Então eu pulei ali Comecei a matar Undeads E do nada Caiu do alto O demônio Que realmente A gente vai Ter que enfrentar Que é o Asylum Tyrant Então ele aparece Um pouquinho depois Ali que você cai E tenta matar Alguns Undeads E ele me matou Por sinal Ele é bem difícil Na verdade O chefe em si Não é difícil O que é difícil É você conseguir Limpar o máximo De Undeads Antes que ele caia E comece a te bater Porque aí fica Muito mais complicado Então eu tentei Algumas e algumas E várias vezes Porque esses Undeads São realmente muito chatos Principalmente os do fogo Que dão muito dano Você já cai lá embaixo Com a metade da vida Mas foi uma hora Que saiu Consegui matar Consegui matar O Tyrant E foi tranquilo Ele me dropou Uma aqui Que particularmente Eu achei Que era pra gente Liberar aquele cara Lá Do início Do primeiro episódio Eu fui todo feliz Lá Falei Vamos ver Vamos liberar Esse cara aí Pra gente ver O que vai acontecer E nada Não é essa aqui Pra liberar ele Então Não sei Eu explorei um pouco mais O Asylum Pra ver se eu achava Essa chave Pra abrir alguma outra coisa Não sei se eu fiz Alguma coisa errada E passei despercebido Mas eu não achei nada Aqui que a gente pudesse Usar essa chave Infelizmente Então pra onde vamos Primeira coisa Eu voltei pra Firelink Shrine Eu vi que aquele vendedor Que fica embaixo da ponte Lá Que fala Shmai Tava agora no lugar Que o Petrus fica Coloquei o Vesson No local E agora vamos Não sei Vamos tentar Vamos tentar primeiro Lutar com o Sif Pra ver o que acontece Se a gente consegue Pegar ali algum item Alguma coisa Pra gente poder dar sequência Andar no abismo Algo do tipo Então eu cheguei Em Darkroot Base E me falou Apareceu uma mensagem Que uma presença obscura Apareceu Não sei direito O que significa isso Mas talvez a gente Descubra mais pra frente E o portão do Sif Ele lembra que eu falei Que não dava pra comprar Aquele item De 20 mil almas Lá no Ferreiro Pra atravessar aqui Acho que foi no segundo episódio Isso Então Esse portão Meio que tem uma charada Ele tá escrito Que só os Cavaleiros de Gwyn Podem acessar E a única coisa Que a gente tem Dos Cavaleiros de Gwyn São os anéis Então se a gente Equipar os anéis Ou algum tipo de anel Será que vai funcionar? Equipei o Hawk Ring Que eu tinha no meu inventário E tchanam A porta se abriu Pra mim Era bem mais fácil Do que eu imaginava Vocês devem estar Me achando Que eu sou muito inteligente Por ter descoberto isso Mas na verdade Me falava nos comentários Senão provavelmente Eu não teria descoberto Mas enfim Mas os anéis Que você pode usar Além do Hawk É o Hornet Tem um outro Que eu esqueci o nome E tem E menos o do Wolf Você não consegue Abrir a porta Pelo que eu sei E bem Dei uma explorada Ali na área Entrei na Covenant da Alvina E uma coisa Estranha ali Que eu percebi É que não tinha aqueles gatos Que ficam te atacando ali Será que foram movidos Para algum lugar Ou alguma coisa do tipo Não sei Vamos continuar Então eu dei uma explorada ali Vi que não tinha mais nada De mais Praticamente aqui Não teve muitas mudanças Assim Nada de muito novo Pelo menos eu não vi Então eu fui logo Para enfrentar o Sif Infelizmente né Vamos matar o Lobinho E para minha felicidade Nós não enfrentamos o Sif Pelo menos Não aqui Neste mod E não sei Se a gente vai enfrentar ele Quando a gente chega Nesse local A gente tem uma surpresa De um chefe novo Basicamente chamado Grave Stalkers São pessoas que procuram Tumbas Algo do tipo E esses Grave Stalkers São nada mais Que aqueles gatos Que eu falei Que não encontrei Transformados em chefes Eles tem uma pegada Meio parecida Com o do Four Kings Vai aparecendo um E conforme você mata Um aparece o outro Se você demorar muito Para matar aquele Outro vai aparecer E vai acumulando os gatos São no total Três gatos E você precisa matar os três Então você vai matando O HP vai descendo Mesmo se o HP De zerar E o gato ainda estiver vivo Você tem que matar o gato Para poder dar fim Nesse chefe Eles basicamente Tem os movimentos Dos gatos inimigos Só que transformados Em chefes E ao matá-lo A gente consegue um item Interessante No mínimo Que é o Silver Pendant Esse item É aquele que você pode Refletir Os ataques mágicos Do Manus Só que a gente Só encontra esse item Lá na DLC O que É bem estranho Eu tive que pedir Ajuda dos universitários Para descobrir o que fazer Com esse item Porque eu realmente Estava sem ideia E realmente O processo Para poder conseguir Usar esse item É complicado De descobrir sozinho Primeiro que ele serve Para você acessar a DLC Então eu falei Vamos acessar logo a DLC Para ver no que dá E no que mudou Aqui Então para acessar a DLC Olha a bizarrice Que teria que fazer Eu não ia conseguir Descobrir sozinho Nunca Primeiro que você Tem que levar Esse colar Para aqueles pássaros Lá no Undead Asylum Aqueles passarinhos Que você joga um item Ele troca o item Com você Sim Então você tem que Dropar esse colar ali Sair do jogo E entrar novamente Ao fazer isso Você vai pegar O Broken Pendant Você conseguia isso Matando aquele golem Lá e resgatando A Dusk Isso a gente já fez No segundo episódio Matando a Moonlight Lá e aquele golem Falando com a Dusk E etc Porém Esse colar aí Quebrado Esse Broken Pendant A gente só consegue Fazendo esse procedimento Trocando com ele Coisa que eu não ia descobrir Nem aquele na China Eu ia ficar provavelmente Nunca sem acessar essa DLC Se eu não conseguisse A ajuda Dos universitários Então vamos fazer O uso dele Eu voltei lá Para aquele local Onde está a Hydra Mas eu ignorei a Hydra Não lutei com ela E aí por padrão Tinha a hora negra Para acessar a DLC Porém uma coisa Bem diferente Aconteceu É que apareceu A mão do Mano Te puxando Porém a mão Como se fosse Um Red Fenton Uma mão totalmente Vermelha Me puxou para dentro Da DLC O que é muito estranho Eu acredito Que isso não é bug É proposital E alguma coisa Vai mudar lá dentro Então chegamos Na DLC No Santuário E a primeira coisa Que eu fui fazer É ali ver se mudou Alguma coisa No primeiro chefe No Guardião do Santuário E lá estava ele Mas não teve Nenhuma mudança Eu matei ele Inclusive ele bugou No final Eu fiquei atrás dele Não me dava dano Eu fui e matei ele E de boa Matei esse chefe E ele morreu Então no próximo capítulo Nós vamos explorar a DLC E ver o que mudou Vamos ver se mudou Alguma coisa aqui dentro Eu acho que vai ter Alguma coisa Não é possível Peculiar Para a gente fazer Essa mão do Manus Não é uma coisa Coincidência Então a gente vai descobrir Isso no próximo capítulo Deixa o seu like E se inscreve no canal Se você não se inscreveu ainda Ativa o sininho Para receber notificação Dos próximos vídeos Essa semana ainda Eu acho que eu consigo Postar mais um capítulo Que vocês estão gostando Para caramba Então vou fazer isso Então muito obrigado Para a atenção de vocês Até o próximo vídeo E fui E se inscreve no canal